E olha, quem tem mais de 67 anos já pode se vacinar contra a Covid em Arasatuba. A primeira dose da vacina começa a ser aplicada hoje. Priscila Andrade ao vivo é quem tem as informações. Além da turma aí dos 67 anos, tem outros públicos que podem se vacinar, né Priscila? Conta pra gente, bom dia. Bom dia pra você casa, bom dia pra todo mundo, isso mesmo. Além dessa faixa etária de 67 anos que começa a vacinação hoje, também foi incluído um outro grupo, o grupo dos profissionais da educação. São profissionais de educação a partir de 47 anos. E quem é que pode vacinar já a partir de segunda-feira? Desde ontem já estão sendo vacinados. São os professores, os diretores, a equipe de limpeza, secretários, enfim, os profissionais que atuam dentro das escolas, lembrando a partir de 47 anos de idade. Ao mesmo tempo, também começa hoje a vacinação de um outro grupo, os idosos com 69 anos ou mais, que aí vão receber a segunda dose da vacinação. Esse é o público que abriu um pouco mais o leque, a faixa etária nova, é o pessoal com 67 anos que já podem se preparar pra tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E qual que é a orientação? É importante fazer o agendamento. O site está aparecendo na sua tela, é o arassatuba.sp.gov.br para que as pessoas consigam fazer aí o agendamento, saber aonde podem se vacinar, saber o horário. É importante porque auxiliam os técnicos, a Secretaria Municipal de Saúde, pra evitar aglomeração. Agora, fique tranquilo, caso você não tenha acesso à internet, mas esteja dentro dessa faixa etária, você pode vir aos postos fixos de vacinação. E já, por falar em postos fixos, aqui em Arassatuba, a partir da 1 até às 7 da tarde, da noite, Arassatuba Shopping, Shopping Praça Nova, a Escola Municipal da Cifontanela e o Núcleo de Gestão Assistencial estão recebendo aí o público-alvo pra vacinação. Quem mora na zona rural é na UBS Taveira, o horário das 8 da manhã até às 7 da noite. E aqui onde nós estamos, no recinto de exposições Cliba de Almeida Prado. Aqui a gente já tem, quando a gente vem pra cá, não se preocupa que quem conhece sabe que é muito extenso, mas está bem sinalizado. Tem as tendas, que tem a tenda do controle, a tenda pra fazer a carteirinha e, finalmente, a tenda pra fazer a vacinação. Os técnicos estão aqui pra auxiliar o melhor possível. Lembrando que traga seu CPF e seu RG, Casa Grande. Exatamente. Não vai deixar pra depois o que pode se fazer hoje, né? Obrigado, Priscila, pelas informações. Vou só colocar o site, novamente, pra quem está em casa, pra fazer o agendamento em Arassatuba. É esse que está na tela, arassatuba.sp.gov.br vacina, viu? Olha, imprudente, a vacinação pra profissionais da educação foi suspensa no Centro Municipal de Especialidades, segundo a Vigilância Epidemiológica, as doses destinadas a esse público esgotaram. Já nas 27 unidades de saúde, segue a vacinação pra idosos com 67 anos ou mais. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Em Rio Preto, hoje, é o último dia de funcionamento da SWIFT como ponto de vacinação para profissionais de educação e também idosos com 67 anos ou mais. O local fica aberto até as 5h da tarde. Depois disso, esses grupos devem procurar os postos de saúde que funcionam das 8h da manhã até as 2h da tarde. Lembrando, pessoal, que a Secretaria de Saúde está fazendo aí um chamado, né, pra quem ainda não tomou a segunda dose da vacina que busque a imunização. Porque um levantamento mostrou que mais de 950 pessoas em Rio Preto estão atrasadas pra tomar essa dose de reforço. Então, pessoal, que a Secretaria de Saúde está atrasado, né, pra quem ainda não tomou a segunda dose de reforço.